Casarão Beats 10 anos E prepara, porque neste sábado 20 O Casarão treme com a dupla de DJs mais irreverentes do Brasil E tem mais O melhor da House Music com os DJs Pedro Zacarias e Betinho Bozetto E nas imagens, o VJ Guitrone Combos promocionais durante toda a noite Compre logo o seu antecipado Porque sábado é dia de Casarão Beats